11 horas, você acompanha a sessão plenária desta quinta-feira. E foi aberta ontem a terceira conferência de direitos humanos do Piauí e a terceira conferência estadual de políticas públicas e direitos humanos de lésbicas, gays, bissexuais e travestis. O evento realizado pela Secretaria de Assistência Social do Estado vai debater propostas para a implementação das políticas públicas para o público LGBT. Com o tema Direitos Humanos para Todas e Todos, Democracia, Justiça e Igualdade, a terceira conferência estadual de direitos humanos e LGBT iniciou com a discussão das avaliações das políticas públicas de enfrentamento ao preconceito e à discriminação no Piauí. E contou com autoridades, representantes de entidades e especialistas em políticas públicas. Políticas públicas, elas têm que vir conforme os movimentos, conforme aqueles que são destinatários delas. E a conferência é importante porque, além de conferir realmente como as políticas públicas estão, se estão sendo efetivas, se estão cumprindo o seu papel, também ainda contribuir para o nosso planejamento. Então, são momentos importantíssimos, daí porque o governo do Estado do Piauí tem se dedicado a essas conferências. A Sars é responsável por todas essas ações que estão acontecendo hoje. Eu queria ressaltar da importância da reativação do Conselho Estadual de Direitos Humanos que hoje tomou posse aqui, neste momento. Esse Conselho estava desativado há mais de cinco anos, não estava em funcionamento. Na nossa gestão, no governo Wellington Dias, nós entramos em ação com a sociedade civil e nós entendemos que era importante que esse Conselho realmente funcionasse. Uma conferência, ela tem poder deliberativo. Ela cria uma pauta que é construída pelo segmento que vivencia, pelo segmento que luta cotidianamente por esses direitos, que diz que as pessoas são diferentes, mas todo merece e tem direito a ter política pública de qualidade. No encontro, foram empossados 20 novos membros do Conselho Estadual de Direitos Humanos, além da entrega de placas em reconhecimento ao trabalho desenvolvido em prol dos direitos humanos no Estado. Muito importante porque é o governo reconhecendo uma luta que vem sendo travada durante anos contra o preconceito. Nós que mostramos a cara, nós que estamos aí à frente, merecíamos realmente ser reconhecidos por essa luta. A realização da conferência hoje tem duas grandes importâncias. Uma é de pautar o poder público de ações que tentem suprir essa debilidade de políticas públicas para a população LGBT. E uma outra importância é nesse cenário de conservadorismo que a gente vem enfrentando no Brasil, a gente dá uma resposta para a sociedade, dizendo que a gente tem direitos, que a gente já conquistou esses direitos e que nós queremos avançar nos direitos. Na conferência estadual serão realizadas oficinas e mesas redondas, além da escolha dos delegados que irão representar o Estado na conferência nacional. São duas conferências que nós estamos realizando hoje, que é a Conferência de Direitos Humanos e a Conferência LGBT, a terceira Conferência LGBT. E ela tem como objetivo justamente o que? É avaliar, analisar as políticas que foram implementadas nos últimos anos, e pegando daí, tendo como base, inclusive, o Programa Nacional de Direitos Humanos, a versão 3. E aí, a partir dessa avaliação, ver quais estratégias, quais diretrizes nós poderemos estar indicando como prioridade para os próximos anos. Então, o objetivo dessa conferência é justamente avaliar e também planejar.